Olá, pessoal! Hoje, eu vou ensinar vocês a fazer o Júlio. É esse bonequinho aqui, tá? Então, nós vamos começar pela cabeça e depois nós vamos fazer o corpinho dele. Para fazer ele, eu utilizei o Barroco Decore. Só um desse novelo aqui dá pra gente fazer o Júlio, tá, gente? Então, como este fio aqui, ele tem esse espelhinho, então, eu vou ensinar ele a fazer com o Barroco Maxcolor, pra vocês visualizarem melhor, tá? Então, olha, tô segurando a ponta do fio, dou duas voltinhas no dedo, entra aqui debaixo desses três fios, puxo este fio maior aqui pra dentro. E aqui dentro, nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas para subir. Aqui dentro, nós vamos fazer 12 pontos altos. Então, eu já tenho ele aqui pronto. Aqui, eu tenho 12 pontos altos. Vou entrar aqui com um ponto baixíssimo. Vou para o meu próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas para subir. E aqui, eu vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Nesta carreira, nós vamos fazer dois pontos altos juntos em cada ponto alto de base, tá? Então, aqui eu já tenho ele pronto. A próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas para subir. No próximo ponto alto, vamos fazer dois pontos altos juntos e um ponto alto separado. Dois pontos altos juntos e um ponto alto separado, tá, gente? Então, eu tenho ele aqui, olha. Vou encerrar ele, então, com um ponto baixíssimo. Entro no próximo com um ponto baixo. Nesta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas. Para subir, eu tenho meu primeiro ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo lugar. E agora, eu vou fazer dois pontos altos separado. Quando eu falo separado, gente, é um ponto alto em cada ponto alto, tá? O próximo, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Então, essa carreira, nós vamos ter dois pontos altos juntos, dois pontos altos separados. Dois juntos e dois separados. Próxima carreira, nós vamos ter três pontos altos juntos e quatro pontos altos... Não, dois juntos, três pontos altos separados, tá, gente? Então, olha, eu tenho ele aqui pronto, olha, ele vai ficar assim, ó. Dois pontos altos juntos, um, dois, três pontos altos separados. Então, a cabeça do Júlio, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá, gente? Vou aqui, então, com um ponto baixíssimo, encerrei. Agora, nós vamos para o próximo ponto alto, só que nós vamos trabalhar nessa argolinha aqui de trás, tá, gente? Então, eu entro na argolinha de trás, faço um ponto baixo, duas correntinhas para subir. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. A próxima, meio ponto alto. A próxima, meio ponto alto. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. E vou com meio ponto alto, outro meio ponto alto, um ponto alto sozinho. E no próximo, vou terminar com dois pontos altos juntos. Então, o que eu fiz desse lado, eu fiz desse lado aqui, tá, gente? Então, nós vamos ter doze pontos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, nós vamos crescer, esse aqui é o pescoço, tá? Então, nós vamos crescer agora o corpinho. Eu vou virar, duas correntinhas para subir, e vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, nós vamos crescer dois pontos altos no começo e dois pontos altos no final. Aqui no meio, nós vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. Então, nós vamos ter quatorze pontos altos aqui. Aí, eu vou fazer mais duas carreiras de quatorze pontos altos. Então, aqui era o pescoço, quatorze pontos altos, mais duas carreiras de quatorze pontos altos. Agora, nós vamos começar a diminuir. Então, vamos lá. Eu viro, duas correntinhas para subir. Eu vou fazer uma laçada, entro aqui no meu segundo ponto alto, entro, tiro dois. Fiquei com dois. Entro no próximo, puxo, tiro dois, fiquei com três. Agora, eu tiro tudo. Então, o que que eu fiz? Eu transformei dois pontos altos em um só. Então, aqui eu vou começar a diminuir, tá? Então, vamos até lá o final, pra vocês verem como eu diminuo no final. Então, vamos diminuir um ponto no começo e um ponto alto no final, tá, gente? Então, olha, cheguei aqui, sobraram três pontos altos. Então, eu dou a laçada, entro aqui, tiro dois. Dou a laçada, entro aqui no meu penúltimo, tiro dois e tiro tudo. Tá? E agora, um ponto alto no último ponto alto. Então, nós vamos fazer essa diminuição, diminuição, mais três carreiras. Então, aqui, desse jeito que eu fiz, vocês vão fazer o restante, tá? Então, mais três carreiras. Nós vamos ter quatro carreiras de diminuição. Então, nós vamos ter no total aqui do corpinho oito carreiras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok? Então, terminei aqui, eu vou entrar aqui e vamos fazer agora a perninha. Entrei aqui bem no comecinho do ponto alto da última carreira. Dou dois nozinhos. Duas correntinhas para subir. Aqui, neste ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. Aqui, na lateral, no próximo ponto alto, vou preencher com mais dois pontos altos. E neste próximo ponto alto, vou fazer dois pontos altos aqui no meio e um ponto alto aqui, ó, na emenda do próximo ponto alto. Então, aqui, gente, olha, eu utilizei três pontos altos. Então, no total, nós vamos ter oito pontos altos aqui, tá, gente? Então, olha, deixa eu mostrar esse lado, que vai ser a mesma coisa. É, vou fazer mais uma, duas, três carreiras de ponto alto, de oito pontos altos. Então, temos quatro carreiras de oito pontos altos. E aqui no final, nós vamos diminuir, como nós diminuímos aqui. Vamos transformar dois em um no começo e dois em um no final. Depois, eu vou pular dois pontos altos e vou começar o bracinho. Então, o bracinho, eu vou fazer a mesma coisa. Só que aí, eu vou fazer só três carreiras, tá? Com oito pontos altos. Uma, duas, três. A última carreira, vou diminuir também. Tá, gente? Então, os dois lados, eu vou fazer a mesma coisa. Então, vocês têm que fazer duas partes, tá, gente? Olha. Então, aqui, olha, tá vendo? Sobrou aquela argolinha na frente. Com a argolinha na frente, eu vou unir essas duas partes. Vou pegar essa agulha aqui. De tapeçaria. E vou unir essas duas partes costurando. Então, deixa eu costurar aqui um pedaço. Tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia, olha. Então, eu vou pegar a argolinha com a argolinha e vou costurar a cabeça. Ok? Vou fazer isso até o final. Depois, para poder emendar aqui as duas partes da cabeça. Essa, então, nós vamos começar aqui, ó. Onde começamos o pescocinho. No ponto alto onde nós começamos o pescoço. E vamos amarrar o fio. Deixa eu pegar a tesoura aqui. Vamos amarrar o fio. Tudo com o Barroco Decore, tá, gente? Amarro ele aqui. Tô dois nozinhos pra não soltar. Uma. Duas. E vou fazer ponto baixo. Olha, eu vou aqui neste ponto alto com o ponto alto de trás. E vou fazer um ponto baixo. É assim que eu vou unir as duas partes. Tá, gente? Depois, lembrando que a gente vai ter que deixar uma pequena abertura aqui. Pra colocar a manta acrílica. Vocês conhecem a manta acrílica? O enchimento, gente. Vocês coloquem de acordo com o que vocês acham que vai... Ele vai ficar aqui fofinho. Tá? Aí, depois que vocês terminaram a cabeça. Aqui encerrou. Porque aqui a parte tá fechada. Nós vamos começar pelo bracinho. E vamos fazer ponto baixo em todo ele. Deixando uma pequena abertura aqui. Pra gente colocar também a manta acrílica, tá? Então, eu gostaria de mostrar pra vocês. Olha. O Barroco Decore. Esta parte aqui, gente, é o avesso. O direito é esse aqui. Ele é menos peludinho. Então, o que vocês fazem? Vocês deixam a parte... O avesso dele pra frente. Tá? E... Aqui eu encerro a parte do corpinho. E agora, nós vamos fazer o olho, o narizinho e a boquinha. Tá, gente? Agora, vamos para o próximo vídeo. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau.